Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinheiro Comorete, bem vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa. Hoje nós vamos fazer cogumelos salteados no azeite para um acompanhamento de um mix de folhas, que é uma maravilha, é divino. Mas antes de iniciar a nossa receita, dê um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e nos siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes para os nossos cogumelos salteados no azeite. Cogumelos Paris, Porto Belo, Chimiche Escuro e Chimiche Claro Uma cebola roxa picada em pétalas 200 gramas de tomate cereja Cheiro verde a gosto 200 gramas de azeitonas pretas 10 dentes de alho picadinho 80 ml de azeite extra virgem Coure a gosto Pimenta do reino moída a gosto E sal a gosto Então pessoal, iniciando a nossa receita Panela ao fogo Azeite Já vamos acrescentar aqui O nosso alho Nosso alho bem picadinho Vamos acrescentar A nossa cebola roxa picada Em pétalas E vamos mexer E vamos deixar dourar esse alho E dar uma cozida nessa cebola Aí a gente vai entrando com os demais ingredientes Ok? Então vamos lá Então pessoal Observem Bem cozidinha a cebola O alho douradinho Então vamos acrescentar agora O nosso mix de cogumelos Aqui nós estamos utilizando Cogumelo Porto Belo O Chimiche Escuro Ó Já podemos dar uma mexida Pra ele já absorver os temperos do alho e da cebola Já vamos acrescentar também O chimiche claro E o paris Ó Olha que maravilha Pessoal E vamos Cozinhá-lo bem aqui E podemos acrescentar mais azeite Ó Pra dar aquele sabor maravilhoso na nossa receita Aqui pra transferir os sabores também Já podemos colocar as nossas azeitonas Azeitona preta com um pouquinho do caldo Que também vai dar aquele sabor especial Ok? E vamos deixar cozinhando aqui um pouquinho E voltamos Vamos lá Então pessoal Já deu uma cozinhada maravilhosa Agora vamos acrescentar Um pouquinho de shoyu Isso aqui é opcional Eu comecei Me deu a ideia de colocar agora Tá pessoal? Então um pouquinho de shoyu É daquele sabor especial Já vamos colocar o nosso coure Que vai dar um sabor especial à nossa receita Vamos colocar a nossa pimenta do reino Que também é um a gosto E vamos colocar sal O sal aqui também é a gosto Depois nós vamos corrigir esse ponto do sal, tá? E agora vamos colocar os nossos tomates Ó Que vai dar uma cor Vamos deixar ele cozinhando aqui um pouquinho também, ó Olha pessoal Que maravilha E aqui agora nós vamos acrescentar também o nosso cheiro verde E vamos deixar Dar uma murchada no nosso tomate Pra ele cozinhar um pouquinho E voltamos Vamos lá Então pessoal Agora nós vamos provar o ponto do sal Ok? Vamos pegar um cogumelo aqui Hum Maravilhoso Só uma pitadinha de sal Agora pessoal Nós vamos mexer aqui um pouquinho E já vamos voltar Degustando essa maravilha Ok? Então vamos lá Então pessoal Chegou aquela melhor hora A hora de degustarmos a nossa receita Olha que mix de salada De folhas Com o nosso Cogumelo Ao azeite Que ficou divino Então vamos Degustar A nossa receita Dos nossos cogumelos Com o nosso tomate Ó Que maravilha E bom apetite Então pessoal O que acharam dos nossos cogumelos No azeite Com esse mix de folhas É uma maravilha É uma comida saudável Maravilhosa Fica mais essa dica do cozinhando com morete Mas antes de terminarmos Deixe seu like Compartilhe os nossos vídeos Deixe sua mensagem Isso é muito importante pra gente Com sugestão de receita Com sua opinião Isso é valioso pra gente E também não deixe de nos seguir No Facebook No Instagram E no Twitter Ok? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau